Continua com a gente aqui porque ainda no Nordeste Mineiro, uma mulher, ela perdeu 850 reais em um golpe, isso foi na cidade de Minas Novas. A promessa era um retorno de 4.500 reais com investimento em moeda virtual. E que conversa é essa, Fantoni? Entrega 800 e pouco e ganha 4 mil e tanto? Que conversa é essa, Fantoni? É, Nicomé, é aquele negócio da China, né? Que a gente costuma falar no popular, negócio da China, uma coisa que é muito vantajosa. Pensa bem, a vítima de 51 anos, ela vê um anúncio que você faz um pequeno investimento e tem um retorno muito grande. A história era que ela fez um depósito, inicialmente ela foi iludida, ela foi levada a fazer um depósito de 250 reais para o estelionatário, com promessa de receber 4.500 reais. E aí, ao fazer o primeiro depósito, houve a necessidade, o cidadão do outro, né, que estava aplicando o golpe, disse, olha, a necessidade que seja feito um outro depósito no valor de 600 reais, só para concretizar aqui o negócio, só para concretizar essa operação. E aí a gente já remete a acionar os 4.500 reais. Então, primeiro 250, depois mais 600, 850 reais e infelizmente a vítima fez o depósito de Nicomédias e aí descobriu que o anúncio era o golpe. Imediatamente as autoridades foram acionadas, a partir daí começa aquela investigação para tentar determinar de onde partiu essa informação, esse anúncio, com quem essa pessoa é o crime em que foi oferecida essa negociação através de que a pessoa teria lucros com a moeda virtual. Tem alguns aí, tem alguns aí, muito conhecida, Bitcoin, não sei nem se pode falar, mas qualquer coisa você manda cobrar lá do Bitcoin a propaganda. Mas, infelizmente, essa pessoa perdeu 850 reais de Nicomédias e as autoridades fazem um alerta que as pessoas tomem cuidado com esses anúncios em rede social, tomem cuidado com esses anúncios que chegam via aplicativo de mensagem para certificar antes de fazer o depósito, Nicomédias. Você vai pagar esse merchan aí, se Deus quiser. É, e pra mim ainda, é. É, Fantone, sujeito entrega 800 e pouco e ganha quanto aí, ô equipe? Até esqueci o valor aqui? 850 reais investe. A promessa é de ganhar quanto? Hã? 4.500 menos 850. Deu quanto aí na maneira de lucro? 3.600. Ô, gente, Fantone, Fantone, que investimento é esse que você ganha 3.600 reais assim no estalo? Ah, também, né, gente? Ah, não dá, né, Gabigol? Não vamos cair nisso não, gente. A gente faz um investimento aí, custa ganhar 1 real, 2 reais. Juro pra nós, de rendimento, é 0,1. Juro pra gente pagar boleto, 17,8. Mas pra ganhar 0,1, então não tem negócio de entregar 800 aqui desse trem, dessa empresa que o Fantone falou ali? É, que ele fez o merchan ali. E vai ganhar 3 mil e tanto? Não vai, não cai nisso não, gente. Ê, Fantone, você começar a investir em moeda virtual, faz que nem eu. É eu, Fantone, eu compro a pedra preciosa. Ainda não consegui não, né? Mas eu tô, meu sonho é isso, comprar a pedra preciosa e o ano que vem eu vou investir na Bolsa de Valor. É, Fantone, eu vou fazer uma abertura do seu nome, Fantone Peço, na Bolsa de Nova York. Esse nome vai valer dinheiro no mundo ainda. Fantone Peço. Eu já patenteei esse nome. Você mora no meu coração, Fantone. Ele fica só rindo lá.